Galera, boa tarde galera, olha aí ó, acabei de fritar a carne, dá uma olhadinha que carne ó, carne seca, agora eu joguei aqui cebola, alho, não coloquei sal, porque aqui a carne seca já é salgada, eu fervi ela três vezes, além de enxaguar a primeira com água fria. Aqui eu vou fazer o falado e famoso arroz de carreteira, hein galera, não sei se eu consigo filmar e fazer, ali é o seguinte, você põe a água, um lençolzinho acima, dá uma queimadinha no alho aqui ó, joga água lá né, você não tem nada não, queimadinha no alho, Ó, mistura bem, né, ó, mistura, mistura, é marco pelas estradas da vida, do dia a dia, dia a vida de um caminhoneiro, vamos provar, tudo com higiene também, vamos ver aqui, e aí galera? Sem sal, mas tá certo né, eu tirei todo o sal da carne, porque aqui na verdade aquele sal que vem na carne, ele é um sal que... Ele é um sal que é só de salgar mesmo, ele não é muito bom não, que é um tempero com vários condimentos aqui, bem cheiroso mesmo, tempero muito cheiroso, na verdade eu provei a água, a carne ainda tem um pouquinho de sal né, Eu vou nem botar mais nada não, tá aí, é o arroz de carreteiro, nós estamos aqui no atacadão, vou filmar aqui, não tô, não tem nada a falar que é proibido, lá são as carretas, 37 veículos na minha frente, tá vendo aí? 37, câmera frigorífica, se você acha que a vida de caminhoneiro é moleza, né, opa, ali tá a família ali, se você acha que a vida de caminhoneiro é moleza, não é não, eu sei que a sua também não é, né, você pega ônibus cedo, você pega o seu carro cedo, né, você pega o ônibus da empresa, ou o seu caminhão na garagem do posto, ou lá no posto de vitamina, mas pra chegar lá você pega o ônibus, agora com o caminhão de entrega na cidade, agora como a gente tá aqui no meio da estrada, realmente é liberdade mesmo, dá uma olhadinha, bermuda, chinelo, tô no pato, tacadão, não importa, mas quando eu for pra doca, eu tenho que tá de sapato, é no nome da empresa, a calça tudo bem, porque aqui é nordeste, é calor demais, tá aí a comida, agora que eu tô fazendo meu almoço, e agora que essa sombra, antes era aquele solzinho lá, tá lá, olha o lasqueiro, hein, 38 graus, né, Maceió, atacadão, é assim que funciona, então é isso aí, eu quero deixar um abraço pra você que tá no ônibus, se você que pegou o ônibus, se você que está em casa, vendo a internet, vendo o nosso canal, porque é meu e é seu, porque é meu de confecção, de vídeos, de ideias, e seu porque você que nos parabeniza, nos acompanha, né, quero desejar um abraço a todos os moradores de Olinda, Pernambuco, né, o pessoal aqui de Maceió também, né, um beijo e um abraço de Marco Antônio Caciguem, Marco, pelas estradas da vida, e é assim que funciona, não tô com raiva, tô feliz, um abraço à galera da Perbone Brasil, os diretores, né, os empresários do petal, que eu nem conheço ainda muita gente, não tem problema não, tá pagando nosso salário, tá dando um equipamento, aqui, ó, de primeira linha, ó, primeira linha, todo arrumadão, ó, a empresa se põe só de pneu bão, ó, ó, aí, ó, step, né, carreta de LED, ó, aqui, ó, carreta de LED, né, bacana, temperatura dentro da lei mesmo, que é, diz menos 18, olha a gente lá, o 10, falta 2 pontos pro vídeo, é o meu jeito de trabalhar, eu não desligo o aparelho, eu fiscalizo o aparelho, fiscalizo a carga do cliente, pode ser quente ou gelado, bacana? Deixa um abraço pra vocês então, fiquem conosco e vamos aí fazendo o almoço, agora 16 horas e quase 40 minutos já, bacana? Um abraço, tudo de bom, um beijo pra minha família, pra minha maravilhosa netinha, Isadora, um beijo pro Gustavão lá, meu netão, né, um beijo pro vovô, um beijo pra Isadora, né, Gustavo, pra Leila, minha esposa aí, um abraço pra vocês, eu vou fazer um vídeo com ela aí, que é o escudo, é o sustentáculo da gente, né, passou muita coisa ruim, muita coisa boa, e tem dado a mão pra mim o tempo todo aí, me levado aí, arrastando com força, com a fé, né, com a religião, com a oração, com a confiança que tudo vai dar certo, e é assim que a gente tem que viver, porque se separar, eu não vou desistir, o tempo passa, se envelhece, tô aqui, ó, rápido, graças a Deus, tem diabetes e um, né, não sei o que, né, controla com um remedinho aí, mas fazer o que é o Brasil, né, mas fora isso, o coração tá bom, passei com todas as próprias do Tezão, foi feito uns exames, a bateria de exames antes, tudo bacana, um abraço pra minha filha, Larissa, hoje, né, ontem, 26, no aniversário dela, 26, parabéns, minha filha, muda o comportamento, melhora, não fala que você tá ruim não, e fala assim, aprimora o seu comportamento, aprimora as suas ideias, né, procura se reestruturar pro futuro, né, pra você ajudar aí a recriar Isadora aí, mora com a gente lá, e um beijo pra Letícia também, né, um abraço pro Videão, meu bem aí, e um abraço a todos meus irmãos, né, de sangue, né, Sheila, Júlio César, Marcos Vinícius, né, e o Luciano, que tá por aí, né, um abraço a vocês também, Marcos Antônio, deixa esse abraço, eu vou ficando por aqui, Maceió, vida de caminhoneiro não é fácil, mas também não é difícil, basta ter amor e fazer o papo, tudo de bom, tchau, tchau, um abraço, família tá ali, família de carreteiro é carreteirinha, Malu, um abraço, tudo de bom, tchau, tchau,